A técnica psicológica de superar situações É assim, toda vez que vier uma ideia negativa Substitua por uma positiva Como não podemos ficar sem pensar Então pensemos de maneira oposta No caso da questão sexual É que se tornou tão barato e tão acessível Tão liberal Que passou a fazer parte da nossa vida Como de fundamental importância Porque em tudo hoje nós vemos o toque sensual Há pessoas especializadas em colocar o toque erótico Então nós vemos os especialistas em erotismo Eles são de uma habilidade tremenda Como nós superarmos? Vencendo as más inclinações Lutando Mesmo que haja o apetite sexual Nós nos negaremos A ter uma exorbitância Vamos acostumar a comer o necessário para viver Ao usar o sexo na medida própria Para manutenção dos nossos hormônios Nós vemos que os relacionamentos São praticamente animais Eu pergunto a meus filhos e a meus netos Como é agora namorar? Porque no meu tempo namorava Era uma coisa horrível Ficava noivo 20 anos Quando casava já não tinha filho Estava todo mundo velho, acabado Não tinha mais Mas agora não namora mais Cheguei Estou Fui Então todos eles me dizem Que se encontram mais jovens Ou vice-versa Se no segundo encontro Não tiver relacionamento sexual A pessoa tem dúvida do caráter do outro E também as meninas estão muito avançadas Se o rapaz Não vai direto ao jogo sensual Elas recusam Porque só se vive isso E nós vemos, por exemplo Essa televisão aberta Com canais exclusivamente dedicados A pornografia A qualquer hora do dia ou da noite Então isso perturba Os nossos hormônios de equilíbrio E nós passamos a ter uma vida sexual mental Muito maior do que a vida sexual orgânica A ponto de Aos 28 ou 30 anos Tanto homens como mulheres Estarmos cansados Necessitarmos de estímulos químicos Porque o organismo não tem tempo De refazer a libido Aí temos estimulantes químicos Mais estimulantes Que fazem dilatação de veias e de artérias O que é muito perigoso Porque ao dilatar As artérias e as veias Do aparelho genésico Também dilatam As veias, as artérias Do corpo todo E do cérebro também O número de AVCs De derrames cerebrais De problemas cardiológicos É muito maior Hoje Por causa dessas substâncias estimulantes Então nós devemos recorrer ao equilíbrio Não é o fato de a coisa estar tão fácil Que nós vamos entrar nessa barca Aí é que está o nosso discernimento ético Eu tenho um lar Eu tenho um relacionamento Não farei relacionamento duplo Se o meu relacionamento não me basta Eu encerro para começar outro Simultâneo De maneira nenhuma Deveria haver Na consciência de cada um de nós Respeitar o parceiro Eu estou ligado a alguém A outra pessoa me facilita Mas eu não posso fazer isso Com o meu parceiro Masculino ou feminino Porque eu não quero que alguém me traia Só porque é fácil Essa ética Vai ser da consciência De cada um de nós A coisa está tão barata Que eu vou contar uma a vocês Vocês vão achar muita graça Eu sou uma pessoa assim Meio choca Desinteressante Eu reconheço E encontro de tudo Pois bem Eu estava em Miami Em fevereiro E alguém perguntou Quantos anos eu tinha Eu disse 89 Eu vou fazer 90 Mas de volta Você não casou Eu digo Ainda não Aí eu disse Eu tenho uma tia Eu tenho uma tia Mais ou menos da sua idade E Eu estava olhando para você Mas eu Que a minha tia sonhou A vida inteira A sobrinha Era Santo Antônio Eu disse assim Ah, mas muito bem E qual é o caráter Da sua tia É um caráter bom Porque tudo tem seu preço Ele disse Olha, tem uma conduta Então eu digo Eu quero conhecer sua tia Estava no auditório Quando eu via Digo Minha filha Eu pago um preço Para ela sair do meu caminho Não era uma pessoa Era um caco Imagine Que casamento Mas esta é a parte Comum Eu estava Numa cidade Assinando livros Uma filha muito grande Muito grande mesmo E há pessoas que vêm E nos abraçam Por detrás É uma coisa muito desagradável Porque a gente fica assim Asfixiado Com aquela carga Não pode virar a cara E a gente não sabe Como se proteger Aí vai um beijo Para lá Outro beijo Para cá E todo mundo rindo Ele gosta Mas o que é que eu vou fazer Se eu for dar um coice E eu estava lá E alguém debruçou E eu vi que eram Braços femininos E a pessoa disse Ai, Divaldo Eu tenho um sonho Eu digo Olha, então Passe para a minha frente Para eu ver Quem é a pessoa Que está sonhando E aí eu percebi Que era uma perturbação Muito séria E digo Não é sonho É pesadelo Não é não Eu tenho um sonho E quase me asfixiava Eu digo Vou ter cuidado Porque se eu negar Ela me mata E aí vai ser muito pior Antes casar os 90 Do que morrer com 89 Aí por fim Ela virou E as pessoas ficaram paradas Eu disse Vou lhe contar o meu sonho Sabe qual é o meu sonho? Ter um filho com você Olha, eu nunca vi Uma cantada tão direta Mas eu também tenho Presença de espírito Eu digo assim Minha filha Vamos rezar A gente já morreu Há tanto tempo Nós somos desencarnados Os jovens fazem a caridade De nos deixar respirar Mas nós já morremos Há muito tempo Mas não é que a velhota Estava muito animada? Ela disse Ah, mas os guias não querem? Eu digo Não, eu é que não quero Imaginem Aos 88 anos Começaram uma vida drástica Assim Ela ainda é necessário Olha Vou lhe falar Com toda franquia Nem psiquicamente Nós vamos ter filhos Portanto Vá com Deus Reencarne em outro planeta E arranje outro par A forma como a coisa está A pessoa vai ouvir Uma conferência E ao invés de pensar No conteúdo Fica pensando no vaso E o vaso Coitado Fica ali exposto Como eu já estou Na decadência Não inspiro mais nada Graças a Deus Que Deus me perdoe Mas eu tenho muita pena Dos jovens pregadores Porque a vulgaridade Chegou a esse ponto E É uma questão De perturbação espiritual As entidades perversas Sensuais Usam as pessoas Deixem-me dizer De coração, amigo Eu vejo Vejo Como eles Usufruem Os fluidos As pessoas Sex Como eles Estimulam Os hormônios Para a pessoa Ter aquele pique Mas não ter Prazer Nem a sensação E então eles Exploram Diria que os médios Tenham muito cuidado Porque nós somos Muito sensíveis E essa parte É uma parte Muito vulnerável Porque ela faz parte Do nosso conteúdo Nervoso O problema sexual Ou a função sexual Merece muito esforço Porque é uma função Da vida Que procria É de alta responsabilidade Não é baratear Como se fosse Um prato De acepipe Que a gente muda De gosto A cada hora E então Somos muito mais Obsidiados Na sensualidade Do que pensamos E espíritos Vis Usam Os bordéis Para se nutrirem Quem não quiser acreditar Não faz mal Não importa Mas eles usam E vampirizam Então eu conheço Muitos sexos Simbol Como usa aqui Nos Estados Unidos Metosexual E etc Que são absolutamente Desvitalizados Porque a energia Mesmo Os obsessores Tomam E o orgasmo É a eliminação Da matéria Sem nenhum conteúdo E então São muito graves Façamos o possível Para que a nossa mente Seja correta A gente pode olhar alguém Sentir o apelo Perfeitamente É normal Ter a amizade Ter o afeto Ter o desejo Mas não consumar Ou não levar Para a mente Para não ficar Atormentado E não nascer Obsessões sutis São obsessões Muito sutis Às vezes nós somos Amigos Temos amizade De repente muda Eu atendo pessoas Aos milhares São 70 anos De convívio Com o público De um a um Atendo Da mansão do caminho De um a um Filas e filas Cinco vezes por semana Então as histórias São impressionantes Nós até publicamos Um livro Sobre a questão Do sexo Eu narro Umas experiências Como fazem Os médios Sexólogos Convidando A reflexão Porque o prazer Do orgasmo Vai de 16 A 20 segundos E passa logo Mas a mente Viciada Não se contenta É a sede Da água do mar Então nós temos Que ver a outra pessoa Como pessoa Ontem eu citei Lá em Damburi Uma frase Que me faz muito bem Que é Do grande psiquiatra Suíço Carl Gustavo Jung Quando tu estiveres Diante de uma alma Por mais sabedoria Que tu tenhas E maior conhecimento Lembra-te Tu estás diante De uma alma É uma lição profunda Eu meditei Dias Meses No que Jung quis dizer Quando tu estiver Diante de alguém É uma alma É um ser eterno O que acontecer Com esta alma Eu sou responsável Daí nos nossos relacionamentos Invariavelmente Um dos parceiros Se apega O outro usa O que usa Abandona O apegado Se perturba E a responsabilidade É de quem usou Porque a partir daí Só serve Aquele parceiro E a pessoa Faz conflito Sexual tremendo O número de pessoas Frustradas Sexualmente insatisfeitas É maior Do que se imagina É digno De um relatório Como houve aqui nos Estados Unidos Os primeiros relatórios Sobre sexualidade E que mudaram Esses relatórios A mentalidade sexual Da América Que era muito castradora Então nós O que pudermos evitar Os nossos sonhos Lúbricos As nossas imaginações Vamos substituir Por outras páginas Esses filmes provocativos Entram na nossa memória Não saem facilmente É como a coisa vista E a não vista O que não é visto A gente consegue driblar Mas o que viu Fica atormentando E muitos trabalhadores Do Cristo Fracassam nessa válvula Tecnicamente São três pontos vulneráveis O dinheiro O sexo E a vaidade Eu encontro companheiros De mediunidade Lindas de mediunidade Começam a se achar Fantásticos E em breve Estão na mão Dos espíritos obsessores Que os engano Que mentem Então devemos ter Muito cuidado Com a alma Que nós somos Preservá-la Evitar os lugares Das facilidades Podemos poupar-nos E construir conosco Uma sociedade Mais saudável De estarmos juntos Sem perturbações E se por acaso O outro se perturba E vem buscando Ainda assim Olha Nós somos espíritas Teremos que superar Eu sinto também A atração por você Mas não está em nosso programa Eu tenho compromisso Eu tenho uma parceria Seja homo Seja hétero Seja o que for Eu tenho uma parceria Cumpre-me e respeite Vamos viver fraternalmente É muito doído Eu sei que é doído Porque eu não sou de matéria plástica Eu sei que é doído Mas não me arrependo Dessa conduta E aconselho a cada um Que viva bem consigo mesmo Porque às vezes Nós investimos a vida Por sensações Que não são emoções Sensações Passam Cansam E deixam vestígios De perturbação emocional E deixam-se É muito obrigado